Toma, toma! Toma, toma! Toma! Vem em cima da cama no quarto gelado Vem em cima da cama no quarto gelado com a porta fechada, ela pede que pude Toma, toma! Vem em cima da cama no quarto gelado com a porta fechada, ela pede que empurra, empurra, empurra Empurra, 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 empurra na filha Empurra, 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 empurra Filha de puta na panceta e ela gostar É no cozinco, ela pede que empurra Toma, toma! 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 Em cima da cama, no quarto gelado, com a porta fechada Ela pede que empurre, empurre, empurra, empurre, empurra Na fila da pantera, empurre, empurre, empurra Na fila da pantera, a doceza de alohada É do Ciclapete que porra É do Ciclapete que porra